É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi Foi de tristeza pra mim Salveiro voltou sozinho Triste noite foi pra mim É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Salveiro partiu de noite foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar Já levou É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no 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 mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar